E aí pessoal, vem do seu promo que chegou com o novo Bad Wars Eu vou falar bem rápido porque eu tô muito nervosa pro vídeo de hoje É um Bad Wars frenético Da nova atualização, então deixa o seu like se você quiser mais Bad Wars aqui no canal Que se você apoiar em muito Bad Wars aqui no canal O que que eu ia falar mesmo? Se você apoiar em muito eu trago mais Eu vou trazer mais Então eu vou trazer mais, deixa o seu like O canal Jotinha tá aqui na descrição E como vocês acharam, passa na lojinha de camisetas do canal pra comprar camisa irada E vamos pro vídeo Ok, faz tempo que o Jotinha não joga Bad Wars Então a gente tem um problema Fazer não, semana passada Semana passada a gente jogou Bad Wars? Jogou Sério? Acho que eu tenho algum problema de memória, que eu não lembro não Eu tô falando Eu tô falando, tá falando o quê? Ô Monkaze Sabe o que um cara de Alzheimer falou pra outro? Não, o que que ele falou? Sabe o que um cara de Alzheimer falou pra outro? O que que ele falou? Sabe o que um cara com Alzheimer falou pra outro? Para! Sabe o que me adorna, para! Sabe o que um cara de Alzheimer falou pra outro? Não sei não, não sei Sabe o que um cara de Alzheimer falou pra outro? Meu irmão, você tá me irritando Você tá me deixando pra, rapa O que é isso? Não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber O que ele falou pro outro? O Monkaze não entendeu a piada, galera Eu espero que a Monkaze um dia seja inteligente Eu ficaria feliz Não, meu irmão Você não entendeu a piada, não? Eu tô indo no meio O cara com Alzheimer falou pra outro por quê? Porque ele tá repetindo várias vezes Porque ele esqueceu Eu entendi isso O que ele tinha falado Eu entendi isso Respira, respira Tô no meio O meio é nosso O Rosa tá aqui matando Mata ele, Jotinha Eu confio em você Pra defender a câmera Quando eu roubo o meio Ai, morri, mata ele Ih, o cara tá fazendo Uma ponta específica Pra base da gente Eita, eu vou fazer um ovo E tacar na deles Calma aí que eu tô pegando esmeralda Meu Deus É a famosa ponta específica, Monk A gente precisa de ajuda A famosa ponta Quem se poderá nos salvar, Jotinha? Da ponta específica Eu não sei, Monk Eu soube Que antigamente Eles falavam Nem todo super-herói Usam a capa Alguns usam apenas Eu já ouvi falar Sobre essas lendas Uma carinha engraçada Vem logo passar pelo meio Que tem cara aqui Tá bom, eu tô com sete diários esmeraldos A base da gente tá desprotegida, tá? Eu já tinha Eu já tinha Tem uma espada aqui no negócio Tem uma espada gigante Aparecendo aqui Jotinha, protege a cama Ah, batei um É isso aí Voltei com sete esmeraldos Oh, oh Pera aí Pera aí Deixa eu olhar pra você Você parece com ele O herói? O herói Vamos, essas lendas Essas lendas Passam muito tempo Tem certeza? Eu não lembro Ela parece tão atual para mim Meu pai Meu Deus, tem muito cara aqui, Mukase Socorro Joga, drope no chãozinho Lá, vem cá Eu fiz obsidia Pera aí Deixa eu mudar o negócio aqui com obsidia Meu Deus Morri Mukase Proteção será minha Ah, o herói chegou Ah, roubo minha esmeralda Eu peguei minha esmeralda Pega de volta, por favor Mentira, mentira Ele põe o novoide com a esmeralda Eu votaria no voide Ih, ele foi mais rápido que eu Recuperei a esmeralda Mas eu perdi pipo e no voide Vô Vô Eu não sabia O cara já tirou o cara no voide Aí pulou Aí esmeralda tá com ele Não tá não Duas, tu pega esmeralda e vai fazer PRP? Hã? É verdade Tu pega esmeralda e vai brigar PRP? Ó, você se empate se eu for Jotinha, tem um cara aqui Jotinha, tem um cara aqui Eu sei Jotinha, o que a gente faz, véi? Morri Não, 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 não morreu não Porque o herói tá aqui É isso aí Jotinha, a gente precisa de uma proteção O que a gente faz, véi? Eu, 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 não sei, não sei Eu preciso trocar time Trocar time o que, véi? Ó, eles tão vindo pra cá Eu tô ficando brava com eles Eles tão fazendo um ataque contínuo Eles tão fazendo um ataque contínuo Um ataque contínuo às vezes dá errado pro time Jotinha, eles tão vindo Olha eles aqui Eu estou pronto, meu case Segura o ouro aí Calma aí, eu vou te ajudar Meu Deus, você vai me ajudar? Vai aí logo Comprei a trap Ih Pra eles ficarem com blinders Comprei a trap pra eles ficarem com blinders Batei um Boa Ai, mata um outro Meu Deus, socorro Eu comprei a trap pra eles ficarem com blinders Então vou fazer isso de novo Comprei a trap Ó, vou pular no void aí Vou comprar outra trap Vou comprar mais uma trap Ah, não posso Eu me matei aqui no void Tá com o coração Tudo bem Tá tudo sob controle Compramos as traps aqui Já tinha que ir no meio Pegar a esmeralda pra poder melhorar a cama Não tem como Sem matar esse cara não tem como não Ó, Jotinha Olha eles na ponte aqui Taca a bola de fogo nele Faz a bola de fogo pra tacar na cara desse cara Olha ele tá fora aqui Assim, quem pode tacar Sai do meu gramado Eu imaginei muito você agora Aqueles velhos rabugentos Pulsando o galo Pronto Peguei ouro Peguei ouro diamante O que faz com isso? É, me dá Ferro e ouro Me dá as coisas aí Eu vou melhorar Eu vou botar no bolo aqui Ó, eles estão vindo Cuidado lá Protege Eu vou proteger a cama um pouquinho Quebrei Já foi fora já o cara Menos um Lá vem o outro Menos um Ele me jogou no void Peguei ele Peguei ele Ele tá com o Blides Ele não sabe o que ele tá fazendo Tá não Porque a trap foi desativada Eu ativei de novo Eu morri Eu morri Eu preciso da sua ajuda Ok, tá aqui na ponte O cara tá com o coração Muito bem Muito bem É isso aí Galera, eu tô ficando triste Que eu não consigo fazer nada Vocês estão me deixando brava Pera aí Eu vou pegar minhas coisas agora O bagulho vai ficar tóxico O bagulho vai ficar tóxico agora, galera Pera aí Porque eu tô fugindo Não, velho Eles não vão destruir a cama não Que eu tô protegendo ela com... Porque eu tô indo pra base Eu cheguei na base Peguei um zordo do cara aqui E aí, beleza? Eu tô protegendo a cama com um negócio Que eles vão fazer de ficareto Então... Meu irmão, eu vou mostrar pra eles Como é que ser Eles pegaram a cama Morreu um Toca a cama Que medo, que medo, que medo Se outro cara tivesse aqui Será que eu estaria ter sido mesmo? Não, teria não Por sinal ele tá aqui agora E agora? Aonde? Ele tá aqui aonde? Fala pra mim O que a gente faz? Eu tô ficando nervosa Ok, ok, ok O que a gente pode fazer? Calma, 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 calma Eu não sei como agir Faz espada de ferro, rápido Faz espada de ferro Dropei aí Faz espada de ferro Tá bom É o tempo que eu posso segurar esse cara aqui Aí, boa Batei É o seguinte Faz espada de ferro A gente não tá conseguindo agir, galera A gente tá tipo nervoso Os caras não... Não, não, você tá nervoso Eu não tô, não Seguinte O que a gente precisa fazer É não cair no bote É... A gente tem que ficar se equipando Cada vez que ele vem aqui e morre, entendeu? Porque ele dropa alguns minérios e tudo mais Cada vez que eles verem aqui E dropar alguma coisa Vai ser o tempo De a gente pegar mais coisa, entendeu? Eu caí no vod Perdi Ah, se pirei a espada de ferro Perdi Tem dois caras aqui Matei um Ajuda o outro Peguei Boa Ok, tá tudo só com o outro Cada vez que ele vem aqui Eles vão pegar mais itens Você já tem armadura de ferro já? Não tem Não tem nada Não tem nada, velho Não tem um boteiro É 12 ouros 12 ouros Eu quero fazer uma espada Mas não tem uma espada não 12 ouros Como que eles preparam Tão vindo não Fiz uma espadinha Fiz uma espadinha Preparo pra lutar Já tô me sentindo no treinamento, velho Pera aí Tô me sentindo no treinamento Minha irmã, vocês não vão parar de vir pra cá Parou A gente não quer brincar com vocês Tá? O que a gente vai? Lá vem eles Prepara Apontar Vai Fogo Foi um Vai, vai de novo Eu vou morrer Eu também vou Protege Não morre Matei Eu matei sem morrer Com dois corações Eu sou demais Eu sou demais O cara tá vindo já Eu vou me jogar no vod Que eu tô com dois corações Mas você dropou os ítens Dropei Botei no baú Botei mais um no baú Botei um coração Em cima da nossa casa Tá tudo sob controle Tô chegando, tô chegando Meu irmão, eles tão mais fortes que a gente Vem pressão minha Não, eles tão melhorando também Só que quem ataca Não, quem defende é melhor, entendeu? Pra conseguir mais itens Meu irmão, eu vou juntar Eu vou comprar um golinho Você vai ver só Eu vou juntar Eu vou juntar e vou comprar Budeca de um golinho O que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu tô filmando Mu? Vai, 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 vai Quebra a cama deles Aaaaaah Boa! Nossa! Xenvi, herói Eles não me viram Nem todo herói tem uma garinha engraçada Nem todo herói tem uma capa É, é isso aí, é isso aí Nem todo herói tem uma capa Ó, tem um cara vindo Tem um cara vindo, tem um cara vindo Vai, Jotinha Vai, Jotinha Vai! Não vou perder esse PVP Ok, agora a gente pode voltar Pra programação normal Caraca, o que que é? Essa foi a guerra mais duradoura Que eu já vivi, galera Ô, Mundo, você tem quantos ouros? Eu tenho dois Você tem ferro já? Ah, não tenho nada, na verdade Ok, eu botei ouro no baú Então um dia se você precisar Aí eu tô levando a porrada De um cara do azul Azul tá onde, velho? Azul todo, todo o mapa Tá falando o que é? Jotinha, tá atrás de mim Jotinha, por favor Por favor, me achou também Por favor, tá nervosa Ele correu, ele correu Ele viu quem era o cara aqui Ele viu o herói daquela engraçada Ele saiu correndo O famoso da lenda O da lenda Eu não creio que possa ser eu Será que sou eu mesmo? Jotinha, eu acho que é você mesmo Nossa, eu roubei ouro aqui dos caras Meu Deus Os caras tem uma máquina de ouro É isso aí, faz ouro aí Eu vou fazer bloco pra proteger a cama Na verdade eu vou dropar pra você Pra você fazer uma armadura de ferro Boa ideia É, não é uma boa ideia, né? Não, é uma boa ideia É porque espada de ferro não deu mais pra você não Toma aí, eu vou dropei, dropei, dropei Por que minha espada de ferro falando nisso, hein? Tu morreu com ela no void Ah, foi? Ela tá Ô, mum, bota nesse bowl aqui Que eu também posso ver com os minérios que estão faltando Ah, tudo bem, tudo bem Desculpa, desculpa, perdão Perdão, perdão Ô, você tem diamante? Ah, tem um diamante aqui Bom, vou pegar esse diamante Calma Quanto é um golinho? Com esse diamante É um golinho É de graça É um real, geralmente Uma garrafinha Pra você dar alguns golinhos Sabe? Ó, melhorou a espada, tá? Só pra você não falar Que eu sou só Eu tô até pra trocar de time Aí não tem como Aí é muito caro Ia ficar endividado Lógico, né? Galera Como é que é? Lá claro que eu ia ficar endividado Tu quer saber quanto é Prontinho, prontinho Já tinha Eu quero no meio pegar a esmeralda Eu vou lá 120 Eu vou lá E ninguém poderá me impedir Se você sair E você nunca mais Eu tô usando Nunca mais volta Nunca chega Tá levando a bronca aqui Não, mãe Eu não, mãe Eu vou voltar A galera tá pegando esmeralda aqui no meio E a gente não tá pegando nada Precisa de seis ferros, irmão Seis ferros, irmão Seis ferros? Tem no baú aí Não, seis esmeraldas Ah, tá Entendi Eu tô tentando Mas tem uma galera Tendo PVP aqui doido A galera tá se matando aqui Eu vou esperar eles se matarem Tô indo no meio também Tô indo no meio também Vou esperar eles se matarem Pra eu matar eles Que é a melhor coisa que eu faço Ok Eu acho que a gente consegue Fazer um ponto vermelho pro azul Mas vamos fazer a mão do diamante antes Ai, ai Matei Peguei a esmeralda Na sua cara Bota pra base Pega o diamante aqui E bota pra base Você viu como eu fiquei nervoso agora Tinha uma galera tretando Pra roubar a esmeralda Aí eu fui E eu já Tchacacacá Entendeu? Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo agora Que eu tô na esmeralda Do time, galera Eu sou toda a esperança Desse time Meu amigo tá fora da base Meu amigo tá fora da base Meu amigo tá fora da base É meio perigoso, né Meu amigo tá fora da base Ah, mas você não é esperança? O que eu faço com essa esmeralda aqui? Só por curiosidade Amigo da base O que eu faço com a esmeralda Amigo da base? É, faço a amadura de diamante Pra você Puuu Ok Boa ideia Boa ideia Boa ideia Vou fazer aqui A amadura de diamante Esse momento que eu esperei É a minha vida inteira Por essa evolução Essa evolução cósmica Pronto Tá tudo pronto aqui Sateletana aí Impressão minha Tô quebrando a base do azul Mentira Que rugiu do dragão foi isso? É a base do azul Você destruiu a base do azul Destruí Como é que você fez isso? Eu acabei de ver você no meio dando uma volta Eu acabei de ver você no meio dando uma volta Esse cara do azul veio os dois e eu bateu os dois Que brancão ainda Você é um monstro Pera aí Pera aí Eu sou o herói desse negócio Eu sou o monstro agora Pelo amor de Deus Eu sou o herói Eu sou o monstro Você é tudo Jardim Eu posso com você numa aventura dessa? Ah, é muito perigoso Eu tô com três esmeraldas Não é lugar pra criança Tem um cara fazendo uma ponte aqui no meio Pra pegar a esmeralda Peguei Tô nem aí pra ele Ele tava fazendo uma ponte pra pegar a esmeralda com mais segurança Eu roubei a esmeralda aqui embaixo O Jardim O cara do branco ali fazendo a ponte Você tá vendo a ponte dele? Você quer uma aventura dessa comigo? Eu quero uma aventura dessa com você Eu posso fazer um ovo, Jardim Posso fazer um ovo então? Você quer um espaço pra você fazer aqui? Eu tenho cinco esmeraldas Acho que eu vou fazer um ovo Aqui é a melhor armadura da gente Ai, seis esmeraldas É minha! Não, eu ia fazer um ovo! Pelo amor de Deus Eu sou o herói desse time Deixa eu ter uma armadura decente Pelo menos Eu tô cansado de usar cueca Eu vou fazer duas espadas de fé Eu vou botar o outro no baú, tá? Então fica ligada Tá bom Tô ligada Caso uma hora a gente precise Tô ligada Vamos botar um time aí Vamos escolher um time aí Ô, vamos no branco Ok, fazer um TNT aqui pelo menos Pronto Faz um TNT Eu tô indo já Meu Deus, ela tá indo Meu Deus, os compros aqui A roupa no varal Eu tô indo no rosa No rosa pegar as coisas Dá pra fazer a ponte do rosa, olha aqui O branco tá aqui do lado do rosa Vamos pelo rosa Você morreu? Alô? Alô? Mucase aí, mucase aí Mucase aí É isso aí É assim que começa É assim que começa, viu? É assim que começa, Jotinha Mas assim A gente pode fazer uma ponte a partir do rosa Então eu vou pegar três esmeradas pra botar um ovo E nesse ovo A gente vai pro rosa imediato E a gente já quebra a cama dele Fechou? Ok, ok Quando tiver terminando a ponte me avisa Que daí eu vou correndo aí Tá bom Eu tô só coletando o resto dos itens Eu melhorei nossa armadura Jotinha A gente está imbatível Assim Para de falar, por favor Galera sempre comer é triste E você não acha que a gente tem uma palavra muito pesada, não? Essa atualização do Bed Wars me deixa nervosa Porque tem várias coisas que eu não conheço Olha a atualização Ah, aqui tem coisas novas Entendeu? Eu tô dando uma volta aqui no meio Eu tô passeando Eu tô até com medo Chegou no branco já? O que é isso? Eu tô pegando ovo Vou fazer ovo Deixa eu fazer meu ovo Tem um touro em cima do negócio rosa Eu vou fazer agora Três Dois Um Pronto Peguei o S-Beral Por que você tá vindo? Peraí Eu tô indo também Eu tô indo também Vamos no branco Eu acho que o branco Ele deve ter uma proteção Faz uma picareta muito poderosa Que eu acho que o branco tem proteção de obsidian Eu peguei já Vamos lá Vamos lá Vamos pro time rosa Vem pro time rosa aqui comigo Pelo time rosa? Pelo time rosa Pelo time rosa Você vai ver que vai ser sucesso Eu vou ficar aqui um pouco atrás Porque eu vou ficar de olho na base Minha estratégia vai ser um sucesso Minha estratégia vai ser um sucesso Volta aqui Volta aqui Volta aqui Meio rápido O que que foi? Tem um cara aqui Você consegue matar ele? Não sei Eu tô chegando Eu tô chegando Me cubou Me cubou Matei Ah Vamos pro rosa Vamos pro rosa Vamos embora Vamos pro rosa aqui Emoções galera Sem emoções você não vai em nenhum lugar A lugar algum Então ó Você fez o AT&T Não fez? Você fez o AT&T Não fez? Oh tem outro cara aqui no verde É o que? Meu Deus Eu vou ficar na base Vai continuando isso aí É pra eu fazer sozinha É pra eu ir nessa missão sozinha Vai 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 Provavelmente Talvez eu nem sobreviva Mas a gente vai estar aqui Ok Lá vou eu Nessa missão Tô segurando mais tempo possível aqui Pra eu estar sobrevindo Vai amor Eu fiz uma pontigante Mas eu não fiz bloco Calma Show Olha Olha a pontigante Que o meu ovo fez galera Lá vou eu Eu vou na missão Ok tem um cara pra ilha rosa Cuidado Acelera isso aí Eu tô indo Eu tô indo Eu tô quase lá Tô um pouquinho longe Ele tá na rosa Ele tá onde? Ele tá Não Ele tá um pouco longe da rosa ainda Tem um golinho Eu explodiu aqui Ignora o golinho Não brinca no golinho Eu explodi o golinho Quebrei a cama Falou Galera Meu Deus Vou pegar aqui minhas coisas E tô voltando aí Sucesso Sucessagem Sucessagem Cheguei Cheguei Como é que tem mais boa aqui Ferinha Eita Eita Vou fazer um arco então Pera aí Fica aí Faz um arco Vou fazer um arco Fica aí Me avisa se tiver tudo nervoso aí Eita eu preciso de ouro Nervoso já tá Fiz um arco Boa Fiz um arco Moon 15 com arco galera Vou pra flecha Tem um cara embaixo também Um branco Um branco tem embaixo Tem um branco embaixo Eita ele vai se vingar Moon 15 e branco embaixo Ele vai se vingar foi Provavelmente Ele foi embora Ignora Tira o cara aqui de cima do verde Eu vejo Eu vejo Eu vejo Acertei Acertei Boa Acerta outra Acertei Voltei Voltei Vamos amor 15 do arco Minha pressão Ó eu tenho 5 esmeraldas A gente pode fazer o que com a 5 esmeraldas Vamos ver Vamos ver o que a gente pode fazer Posso fazer mais ouro Ah tá bom Eu vou fazer um golinho Então tá Vou fazer um amigo nosso Tenho 5 esmeraldas aqui Ok ok Pera aí O veio tá vindo pra cá Eu tô naquela ponta Chegou na base A gente O cara tá na porta O cara tá na ponta Mata ele aí Poxa eu vou pegar esse cara Eu tô atrás dele Qualquer coisa eu pego ele Não Quebra a ponta dele Quebra o negócio azul Não Porque tem um cara que eu Ok eu faço Ok eu tenho na base O que eu faço O vento tá quebrando O vento tá quebrando Ah droga Não Não acredito Eles fizeram um time eu acho Ah será Eu acho que eles fizeram um time Ó o branco aí Sobrou ele Arrebeta ele Que eu tô morrendo Arrebeta ele Boa matamos Ok eu acho que é melhor a gente sair daqui Ok rápido Pega o que você tem aí Comprou maçã e vamos pro meio É eu posso fazer um ovo E mandar a gente pra longe Fiz um ovo Bora bora Vamos pra longe Vem pra cá Vem pra cá Fez totalmente errado O que eu pensei que ia fazer Mas tudo bem Vamos logo O veio tá vindo aqui já Vambora A gente pode ir na base do verde Meu Deus Eu vi isso Eu fiz um ovo Um ovo lançador Vai Jotinha Eita tem que terminar agora Vai Vai Jotinha Vai Jotinha Tô com fé em você Se a gente for daqui pra base do verde O verde vai chegar na base do verde A gente não vai tá lá É isso aí Acho que dá Eu consigo fazer mais um ovo Eu acho Se eu conseguir mais uma esmeralda A gente tem que ir pra base do verde Então eu posso fazer mais um ovo Pra ir pra base do verde Deixa eu fazer o ovo Deixa eu fazer o ovo Entra aí Ok ok Entra aí Calma aí Tô fazendo o ovo Ai meu Deus Não é aqui não É aqui Fazer o ovo Maçã 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 E ovo Eu preciso de mais uma esmeralda Você tem mais uma aí? Não não tem Ai droga Vai ter que ser sem Então vamos aqui Tem ouro aí Tem ouro Oro, ouro, ouro Tenho, tenho bastante ouro Tentei, tentei, tentei Você quer, você quer, você quer Tentei Tentei ou flecha Fiz tentei Eu tenho um arco Ah não Deixa eu ir marcar no baú Dá esse baú aqui Ah tá Toma aqui Toma arca aí Tá me dá o Valeu Tá bom Ok Tá preparado? Deixa eu ver se eu posso melhorar Eu tenho flecha, quero flecha Só tem uma flecha Você tem um diamante Não Eu posso melhorar a sua armadura Com um diamante Morreu, morreu Bora pra casa dele Vambora Ele tá aqui Não vai, não vai, não vai Ele vai cair da ponta Não vai, não vai Ok, ok A gente tá sendo cercado É impressão minha Nosso plano já foi descoberto Então prepara Eu só tenho uma flecha O que eu faço com uma flecha? Eu vou fazer mais Não vou não Porque eu não tenho um ouro E agora o que a gente faz? O que a gente faz? Vamos voltar pra nossa base Vamos pra base do branco Eu fiz a ponte lá, lembra? É, lembro, lembro Lembra-se que é um caminho perigoso Isso aqui é um caminho perigoso Eu botei um ovão O ovão é sucesso O ovão é sucesso Vai, Joutinho Vai, Joutinho Tô descendo aqui Essa tá sendo a partida O cara vem aqui O que? Volta aqui O cara me pegou Não, eu tô muito longe Olha aqui Volta pra cá Por que você não tá aqui? Vem pra cá Vem pra cá Vem logo pra cá O ovo é com a esmeralda? Menino É, é, três Ah, nossa Mas eu tenho duas Eu tenho duas Você quer que eu volte? Tô voltando Tô voltando então Oi, oi, beleza? Me dá aí pra fazer o ovo Vou dropar Protege Fica de olho Eu vou melhorar a nossa armadura um pouquinho, tá? Melhorar a nossa armadura Pronto E agora eu vou O cara tá aí no meio O cara vem, 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 vem Faz o ovo, vem Fiz o ovo Fiz o ovo Faz o ovo, vem, faz o ovo, vem Galera, eu vou me vingar do verde Nem que seja a última coisa que eu falo Eles tão focando a gente Porque só tem a gente vivo É Ai, meu Deus O que quitaram? Hã? Ah, não, eu pei no servidor Ah, tá Ah, tá, seu porro Ok, qual a base deles? Qual a cor deles? É ali, verde É ali na frente Eu queria ter esse Cinza, não? Não, é verde É cinza, velho Cinza é a gente, chumento Pera aí Não é porque foi o único que eu vi aqui no placar É, a gente não tem uma espada de diamante Será que seria bom a gente fazer uma? Ó, 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 ó Ele tem a flash Cuidado agora Será que seria bom a gente fazer uma espada de diamante? Ó, ele já viu a gente Um deles já viu a gente Espada de diamante Eu acho seria bom Você tem quantos esmeraldas? Eu tenho quatro Mas tem mais ali Então faz o seguinte, faz o seguinte Vamos pra vaso amarelo daquele da direita Vem cá, vem cá Ok, deixa eu pegar a esmeralda ali Ai, me pegaram! Jotinha, foge Jotinha Entre razão... O que que eu faço? O que que eu faço? Enderpearl Enderpearl Ok Ok Sai daí O grande sábio Me falou pra fazer a pérola do Ender O da cara engraçado O da cara engraçado O seu legado passou para mim Agora eu sou Não, é assim Passar, passar Não passou, né? O seu legado passou para mim Jotinha, fica de olho Não brinca Fica de olho Caraca, eu nunca fico com olho Entre razões, emoções, a saída Eu tô cantando pra ver se eu fico mais calma, sabe? Fica nervosa não Ok Ok Fica nervosa não Caramba, sai daí Ah, pelo amor de Deus, né? Come out Nem ferrando, pelo amor de Deus Cuida da sua vida Ó, o cara tá no meio Na esmeralda lá Como é que tá aí? Eu tô no vermelho Tem Enderpearl? Tem Vai, 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 vai Deixa eu ver a localização dos caras Tem picareta Eu preciso de uma picareta O cara tá no meio No meio central, dá pra ir Eu preciso fazer uma picareta É, machado Fiz uma picareta Mas fiz TNT também Machado Machado Eu já sei o que eu posso fazer Eu já sei o que eu posso fazer Eu tenho um ovo Da base do azul Da base do azul Vai pra base do azul É isso aí Eu tenho ovo Eu tenho a pérola Atrás de você Atrás de você Vira e taca o flash nele Você ganha o pvp com ele Eu tenho flash que eu não tenho pvp Taca a pérola, taca a pérola, taca a pérola direto Taca a pérola direto Vai, vai, antes que ser tarde Porque não tem pérola pra ir pra lá Vai, vai Agora é sua vez Quebra essa cama, muquise Atrás de tudo tem um olhinho Ai, quantos olhos Quebra a cama Suf, sonha de quebrar a cama Cadê? Sobe a escada, sobe a escada Enrola ele Quanto mais ele sobreviver, melhor Tupidão, tupidão, tupidão Tupidão, tupidão, tupidão Tupidão, tupidão, tupidão Não pula a altura Você vai morrer Fica aí Ah, morreu Esse momento não é meu Por que você fez De uma torre dupla? Eu tinha um ovo Eu tinha um ovo Por que eu não taquei um ovo pra fugir? Pô, a gente teve mais ponto Eu tive mais ponto aqui Por que eu não taquei um ovo pra fugir, velho? Por que? Entre razões e dragões Por que? Não Nossa, que nervoso Que foi essa partida Essa foi a partida mais nervosa Que a gente já jogou no best walk Já parou pra pensar nisso? Não Para de pensar agora Nossa, é verdade Galera, a gente sofreu Então deixa muito like nesse vídeo Pra ter mais best walk Frenético assim no canal E best walk legal Então deixa muito like Como é que vocês acharam essa partida? O que a gente podia ta feito diferente? Eu podia Eu sei que eu podia ter tacado o ovo Feito a ponte, fugido Mas eu não pensei nisso Eu tava muito nervosa Eu podia tomar de uma flechada nas costas É verdade Então pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like Eu to tremendo Deixa seu like aí embaixo Que é muito importante pro canal E até a próxima vídeo Tchau